Olá pessoal, mais um sábado aí mental somático, eu tinha combinado para ser o segundo sábado de cada mês, agora passei para o terceiro sábado de cada mês, então vamos falar aqui nesse vídeo, eu e meus amigos extrafísicas aí que podem dar inspirações sobre relacionamentos conjugais duradouros, na última quarta-feira a minha parceira evolutiva fez aniversário e a filha dela estava perguntando para dois casais presentes ali com muito tempo de casamento um segredo, como se tivesse uma receita de bolo, aí eu percebi que foram respostas mais superficiais e eu, na minha opinião, sim, com meus estudos dentro do Paratismo Consciencial, o que mantém um casal por muito tempo, tem total relação com as vivências de retrovidas, né, de vidas passadas, aquela energia que atualmente é possível, né, a pessoa, muitos casais se apaixonam, o amor à primeira vista tem a relação com essa identificação da energia da consciência, né, que é a mesma energia de outras existências com outros corpos físicos, então, esse processo de entrosamento, né, esse reconhecimento energético, esse processo que é pouco explicado pela ciência materialista, né, pelas ciências convencionais, pela psicologia, pela etologia, né, que estuda o comportamento, da consciologia você pode expandir, né, dentro da duplologia, que é o estudo da dupla evolutiva, então, as consciências que já viveram várias vidas, principalmente na questão de casal, né, ou seja, existem consciências que estão se relacionando hoje em dia conjugalmente, que já viveram mais de 20 vidas nessa função, né, de cônjuge um do outro, então, esse processo, essa identificação lúcida, né, sem viagem na maionese, sem romantização excessiva, faz a consciência ficar bem mais perene, bem mais certeira, bem mais, é, hígida, com mais equilíbrio dentro do relacionamento, e esse é o maior dos trunfos, né, digamos assim, para manter um relacionamento por muito tempo, dentro da dupla evolutiva. É claro que ainda, é, a configuração, né, a realização, constituição da dupla evolutiva na vida humana ainda é bastante rara, tem relação com casais que fizeram, na extrafiscalidade, né, na intermissão, no intervalo entre vidas, fizeram custo intermissivo juntos, até combinaram o reencontro aqui na dimensão terrena, isso é possível. Existem casais hoje na conscienciologia que até têm determinada lucidez a respeito disso, né, dessa programação que foi feita antes da ressoma, da reencarnação, do renascimento aqui no intrafisco, tanto do homem como da mulher. Então, é um processo que, se for possível fazer essa identificação, né, essa retro, é, fazer um acesso retrominemônico, digamos assim, o que que seria? acessar as memórias passadas dentro da hola, memória paracerebral, ter retrocognições de certas situações, de certas vidas que o casal atual acabou vivendo no passadão, né, nas vidas pretéritas, ajuda e muito, né, a consolidação de uma relação mais duradoura na vida atual, repleta de desafios, né, com muita informação, com muita gente intrometendo, né, o processo de intromissão aumentou consideravelmente, então, por isso que atualmente são raros os casais que permanecem juntos por muito tempo. Então, a discussão foi sadia, aniversário aqui da minha parceira evolutiva, a filha dela estava fazendo uma espécie de pesquisa pra saber o que faz, né, um casal ficar por muito tempo de forma saudável. Então, na minha opinião, né, o principal trunfo, a principal característica é essa identificação, né, que não é de agora, né, já vem de muito tempo, esse relacionamento só mudou a casca, né, o corpo físico. Então, essa identificação, né, do temperamento da pessoa, essa identificação por meio de lembranças de vidas passadas, que na consultoria são chamadas de retrocognições, facilita a estruturação, né, a ampliação aí do casamento duradouro sadio aqui na dimensão terrena. Então, fica aí a dica pras pessoas refletirem a respeito disso, eu vejo que é muito pouco falado e muito, é, ainda é um terreno muito desconhecido, ainda só tem um livro, né, Manual da Dupla Evolutiva falando sobre esse assunto, então vale a pena as pessoas pesquisarem, estudarem a respeito aí, né, das características de um casal que é mais sadio, que é mais duradouro aqui na vida intrafísica. Obrigado. 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 Obrigado.